Tantas coisas pra pensar Vida deu-me um contra-time Mas tem que recompensar E essa tua perda de time Era pra te acreditar Mas não foi só no momento Foi disso, eu deixo explicar Mas não foi cada momento E eu tô no universo, miúda Pensando que era money Ficando relax Eu sou a tua papá, meu time És linda, confesso, miúda Mas eu contrai a damn, honey Eu chamo de ex-ex Por vezes elas agem Como se não soubesse amar Têm alguns sentimentos E depois vão jogar no mar Elas se vitamizam É me traumatiza Me traumatiza Sou a parva E como vês não perdi nada Comprei uma casa alugada Já não pode ser trocada Mas eu vou sair mesmo sem nada A superar não é problema Esse sempre foi o lema Sem postagens vale a pena Eu não quero mais Eu tô no universo, miúda Pensamento, get money Ficando relax Eu sou a tua papá, meu time És linda, confesso, miúda Mas eu contrai a damn, honey Por vezes elas agem Como se não soubesse amar Têm alguns sentimentos E depois vão jogar no mar Ela se vitamiza É me traumatiza Por vezes elas agem Por vezes elas agem Como se não soubesse amar Têm alguns sentimentos E depois vão jogar no mar Ela se vitamiza É me traumatiza Éorecai Dign them A todos osseat Música Piccolo Music, adoro supercar Blogueirinha com cara de fada Eu tenho um desejo namorar comigo Patricinha parceira de marcas Dá-me só teu beijo, eu sou bom menino Tantos gajos que não teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Eu só espero que esses likes, ei Não subam a cabeça O cheesy nights, ei Não subam a cabeça Tantas viagens Fotos, paisagens Que sejam diferentes Sempre diferentes Do jeito que eu me acolhava Ela vai ser adiada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai ser adiada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois contar nos seus amigos Mas depois contar nos seus amigos Ela vai ser adiada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai ser adiada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum, bumbum Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois contar nos seus amigos Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada Ela vai ser adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada No vídeo do Spiegel tava sexy Gostei das fotos do Domi Neves És a embaixadora das mais sexy Eu deixei um te amo na DM Mais de 10 mil Faltam 100 mil Sorry, tá chill Sorry, tá chill Enso TikTok Tira snapshot Eu vou te encontrar Eu só espero que esses likes Não subam a cabeça Do cheese e nikes Não subam a cabeça Tantas viagens Fotos paisagens Que sejam diferente Sempre diferente Do jeito que eu me coloco Ela vai ser adivinço a fada Ela vai ser adivinço a fada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Ela vai ser adivinço a fada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois contar nos seus amigos Ela vai ser adivinço a fada Mexe o bumbum dela Ela vai ser adivinço a fada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois contar nos seus amigos Mexe o bumbum dela 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 Piccolo Music, a doce o mercado Piccolo Music, a doce o mercado Eu sou foda tudo o que eu falo Eu sou foda de raras em magalas Eu fiquei viciado na minha voz Eu não sei querer faço mansão Controlei a base do inimigo Estás a chorar pra estar comigo Estás sozinha vendo um perigo Mas quem canta love é bem bandido De anas tu não podes cantar assim Estás a perder noites, vai dormir Vão dizer que é pago tu mais Vão dizer que é pago tu mais De anas tu não podes cantar assim Estás a perder noites, vai dormir Vão dizer que é pago tu mais Vão dizer que é pago tu mais Enquanto o seu brilha No contato da filha Faz a tua trilha Oh meu Deus como é que ele tá perdido Fora da briga, quando tô comigo Eu vi novinhos a falar de mim O meu destino, tô garantido Vejo novinhos a falar de mim Mas eu preferia estar no céu Espera de algo Dizem que vendi a alma Agora canto tudo que dá na gana Sempre fui eu e a mama Diabo sabe que não toca em nada Eu sempre gostei dessa pô Mas só reparam em mim quando atingi a fama E todas dizem sou bandido Porque agora tem uma puta de uma carta na manga E um anjo no ombro direito Um demônio no esquerdo A cara do rato quando escrevo tem amigos e conhecidos Mas todas as noites procuro o conforto dos que Já contaram o dinheiro na van Lá fora tem fãs O mais que nem falta atrás da muralha Não vou passar as festas, não tô no radar O preço só aumenta o diabo que é pagar Mas eu preferia estar no céu Essa vida é louca, é tudo ao mesmo tempo Amanhã já nem lembro Eu te apetei a polícia, chamam batota O mercado é panela, mamilho, pipoca Choro e eu sei que eles dizem que é pato Só que não dá pra ligar bocas loucas É muita fofoca Que tu só foda tudo o que falas Que tu só foda em reiras e emagalas Eu fiquei viciado na minha voz Mesmo sem querer faço moção Controlei a pausa do inimigo Todas as juras pra tá comigo Eu sou assim enfrento um perigo Mas quem canta a love é bem bandido Estenas tu não podes cantar assim Então só por ter noites vai e dormir Quando dizem que é pato Mas Quando dizem que é pato Mas Estenas tu não podes cantar assim Então só por ter noites vai e dormir Quando dizem que é pato Mas Quando dizem que é pato Mas Tão 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 Tua filha é bem bonita, mamã Não gosta de briga, mamã É boa menina, mamã É escola e casa Não é com a minha base Fica preocupada Quando tô fora de casa Sogra, mas que maravilha A tua filha tá seguindo a tua trilha Pensei que fosse armadilha Pois só precisamos da tua filha Pra falar a verdade Se o mundo fosse meu, ela dava um oceano Se eu fosse o Deus, ela dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar, oceano Oceano Se eu fosse o Deus, ela dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar, oceano Eu vou dar pano na avó Nosso filho é te chamar de vovô Olha, mamã, me aceita só Mamã, me aceita só Perido nunca tinta A roupa que compramos no que colou Olha, mamã, me aceita só Mamã, me aceita só Sogra, mas que maravilha A tua filha tá seguindo a tua trilha Penso que fosse armadilha Nós só precisamos da tua filha Pra falar a verdade Se o mundo fosse meu, ela dava um oceano Se eu fosse o Deus, ela dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar, oceano Pico Lumiú, oceano Se eu fosse o Deus, ela dava um oceano Se eu fosse o Deus, ela dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Pico Lumiú, ador supercar Se ela pisasse quando eu volava a terra Porque ela pensava foi me comer Olha, tá aí o que diz A vida tá inúmida Se eu é que vou pedir, ela tá inúmida Bota com cara de que já foi muito aputarada E essa cara que leva, pediu um vara Ela fica tipo, não se passa nada Muito calma, mas cara de uma planta Ela provoca, quer fazer snap, mas a carga tá pouca Ela tá louca, linda na roda Pra as invejosas, eu só vejo fofoca Me põe no tempo, mas faz ela da louca Quer fazer snap, mas a carga tá pouca Ela tá louca, linda na roda Pra as invejosas, eu só vejo fofoca Então... Moça, vou te o pai Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Já me achas que o meu Mostra pra teu pai Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Ela simula que não fuma bula Mas tem-se assustado com putos de atuga Diz-se é madura, mas tá não pendura Essa vida é mal dura, pintura é madura Gosta de party, mas tá no fazer Ela bebe-te um coro Sentas no colo E se eu te imploro E se eu te manda vicar Mostra pra tua mãe Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Doamne, asia se uita Mostra pra teu pai Mostra pra tua mãe Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Biculo Music, a doce mercado A gente é tão fly Fly now A gente é tão fly Fly, I, I, I Eu até não fly Biculo Music, a doce mercado Biculo Music, a doce mercado Biculo Music, a doce mercado Bara de procurar Só não vi um cantas a procurar, curar Yeah, o que vai te aturar Ilumina numa noite cura, cura Yeah, bara de procurar Só não vi um cantas a procurar, cura Yeah, o que vai te ajudar Ilumina numa noite cura, cura Yeah, então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Não quero mais Te ver a pensar Só quero paz E ouvir a tua voz na minha mãe Quando em passa Pra dás a resposta Sou bom rapaz Eu não tenho pressa Eu só quero que eu saibas que eu não sou bom de papo Comigo o tempo será bem aproveitado Diz o que eu faço pra ser teu namorado Mereço um sim ou mais meu pó de lado Sei do que gostas além da companhia Música boa sempre será terapia A diferença no equilíbrio é a tua estima Mas boa coisa na memória sempre fica Eu sou um contratempo Sou o cara certo Cadê é do perfeito A tampa que te fecha Aquela que completa Manda galheta Então não procura Porque tu não vais encontrar Para de procurar Só não vi o que andas a procurar Curar Yeah O que vai te aturar Ilumina numa noite cura Curar Yeah Para de procurar Se eu não vi o que andas a procurar Curar Yeah O que vai te ajudar Ilumina numa noite cura Curar Yeah Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto e te fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto e te fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Não quero mais Te ver a pensar Só quero paz E ouvir a tua voz na minha mãe Quando em passa Pra das a resposta Sou bom rapaz Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa Para de procurar Só não vi o que andas a procurar Curar Yeah O que vai te aturar Ilumina numa noite cura Curar Yeah Para de procurar Só não vi o que andas a procurar Curar Digo pelo music Adoro te ajudar O que vai te ajudar Ilumina numa noite cura Curar Yeah Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto e te fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto e te fazer feliz Tento fingir que eu não vou fazer de frente Eu não sei como vou olhar pra tua vez Acho que eu fui um bocado parvo Quando tu fechaste a porta Eu não segui mais Volta Olha amor Volta Ela vai e vem na volta Vem colomio Adoro supercar Ela foi embora Não deu tempo pra conversa Chegou nervosa Triste e um bocado tensa Começou a churar E a falar coisas na face Começou a falar coisas na face Jura que eu não vi motivo Eu sempre fui melhor amigo Enquanto eu estiver vivo Vou me preocupar contigo Yeah Yeah Acho que ela Foi no body Gostou de outro E eu não sei Acho que sim Eu fiquei inseguro Ando às voltas Me leva Qua onde eu preciso Que junto Façamos o futuro Tu pegaste nesse boi Melhoraste Nossa história não foi Vai continuar Dá uma chance pra mim Dá uma chance Dá uma chance Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Acho que falta atenção Quero seguir em frente Mas sou essa direção Temos menos vícios Temos muita conexão Vixe até uma dama Que tudo em primeira mão Quem nunca teve Uma dama misteriosa Se não houver Essa cena é toda vossa Ela foi sem sentimentos Do cu Peço desculpas Eu sei bem Que isso tudo é minha culpa Foi no body Gostou de outro E eu não sei Acho que sim Eu fiquei inseguro Ando às voltas Me leva Qua onde eu preciso Que junto Façamos o futuro Tu pegaste nesse boi Melhoraste Nossa história não foi Vai continuar Dá uma chance pra mim Dá uma chance Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Diculo Music Ador Supercarra Diculo Music Ador Supercarra Me meti com uma moça bonita Que me abana, 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 abana Me meti a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Me debala, bala, bala, bala Eu não sabia nada, nada, nada Me meti a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Me merece, me merece, me merece, yeah Me merece, me merece, me merece, yeah Me merece, me merece, me merece, yeah Me meti com uma moça bonita Que me abana, 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 abana Me meti a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Tudo é bala, 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 bala Mas não sabe nada, nada, nada Me metia fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Vida cala, 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 cala Açúcar não vai na salada Esmagala, cala, cala, cala O moço de gala, 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 gala Ela soketa anima Soketa anima Ela soketa anima Ela soketa anima Eu me disse como a moça bonita Que me abana, abana, abana Eu me deixei fazer frio na cozinha Saiu bala, bala, bala Eu me deixei bala, bala, bala Eu não sabia nada, nada, nada Eu me deixei fazer frio na cozinha Saiu bala, 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 bala Eu me disse como a moça bonita Que me abana, 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 abana Eu me deixei fazer frio na cozinha Saiu bala, 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 bala De Columnius a Doce Mercado De Columnius a Doce Mercado